O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será, na ação indenizatória, inclusive afundada em dano moral, o valor incontroverso. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será, inciso 5º, na ação indenizatória, inclusive afundada em dano moral, o valor pretendido.